Sinônimo e antônimo. Você sabia que podemos usar palavras diferentes para dizer a mesma coisa? Chamamos de sinônimo palavras diferentes com sentido, ou seja, significado semelhante. Por exemplo, a bela princesa. Quando eu não quero utilizar a palavra bela, eu posso usar um sinônimo, como bonita, a bonita princesa, ou o sinônimo linda, a linda princesa. As três palavras têm significados semelhantes e exaltam a beleza da princesa. Outro exemplo é a palavra bruxa, cujo sinônimo é feiticeira, ou alegre, que pode ser utilizado o sinônimo feliz. Também temos o antônimo, que são as palavras com significados opostos, ou seja, elas significam exatamente o contrário, como a palavra dia, que é diferente da palavra noite. Elas significam coisas diferentes, coisas opostas. Outro exemplo é quente e gelado, ou triste e feliz. São palavras antônimas, que têm significados opostos. Você pode encontrar um sinônimo ou um antônimo através do dicionário ou pela pesquisa na internet. Por exemplo, aqui temos o sinônimo de grande, que pode ser grandioso, fabuloso, gigantesco, ou mesmo monumental. E aí, agora que você já sabe como fazer uma pesquisa e já sabe o que é antônimo e sinônimo, que tal aproveitar para pesquisar novos sinônimos e antônimos? Até mais!